Está muito bom. Está muito bom. Riquíssimo. O que você vai comer hoje, amor? Você está escondido aí nesse negócio. É mais uma comida típica? Então, gente, lembra do sal que eu falei com vocês? Sal, aquele negócio branco que a gente pega do maca e bota para tempero na comida? Não, esse é sal de vocês aí do Brasil. Esse aqui é o sal aqui do Panamá. Deixa eu contar uma história rapidinha para vocês. Gente, por incrível que pareça, a Brenda apareceu na minha casa. E o Leandro gritou com ela lá do quarto, porque a Brenda estava na sala comigo. Brenda, onde tem sal? Ué, vai vender sal hoje lá na minha vizinha. Leandro, vamos embora, vamos correr para comprar sal. Gente, aqui está. Acabei de chegar na casa da Brenda, comprei o sal. Não vi, porque a Brenda que foi lá buscar e tudo, não vi nada dos Paranauê. Está aqui fechado e eu vou abrir para vocês verem. Eu comprei dois. Só para ver, moça? Um para mim, um para vocês verem e eu vou comer. Ah, bom. Vamos lá, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, olha isso. O cheiro, o cheiro, o cheiro, gente, eu estou sentindo o cheiro. Está delicioso, o cheiro está muito bom. E o que é isso, moça? Bom, então, isso é pepino, cebola e a pata de porco. É pata, não é, Brenda? Sim, é pata. Porque eu estou com Brenda, tá, gente? Eu estou aqui na casa da Brenda. Então, gente, eu vou comer, né? Gente, olha, parece. É bem temperado. Ó. Simbora, né? Isso se come com a mão, tá, gente? Não está cru, não, moça? Isso aí? Não, isso não está cru. Igual o Sancote? Não, sabe por que não está cru? Porque o meu genro foi com Brenda na minha casa e falou Sogra, é cozinhado cinco vezes a sapatita. Ok, então vamos ver. Ai, gente, eu vou comer. Eu vou começar com a pata, tá? Porque o pepino é muito mole, né? Assim, mole que eu digo, o pepino é fácil de comer. Gente. Hum. Não, eu só gostei. Picante. Tem pimenta, moça? Eu acho que eles colocam pimenta do reino. Tá picante. Pepino. Só nada. Ai, gente. Eu gostei. Gostei. Gente, eu não estou com a cara. Eu estou querendo ver você comer as coisas aí. Gostou mesmo, moça? Uhum. Ai, por favor. Se eu não tivesse gostado, eu teria dito, gente. Vocês viram com o Sancote. E parece, moça, que seu marido aqui não pode comer essas coisas assim de pepino, né? Que ele passa mal. É assim, o meu marido tem essas coisas com pepino, mas ele vai comer também. Até porque eu comprei dois. Um pra mim e um pra ele. Tá bom então, moça. É... Bom apetite, tá, moça? Obrigada. Deixa um like aí que eu estou indo embora já. Muito obrigado, tá? Tchau. 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 Tchau.